Olha aí Cambuio do YouTube, dá um rolezinho com a galera do Atlanta Riders Charles, Vini, Charleston, Kleber, Emerson, Danubio, Altivo, tá ali Jânio com a esposa, Felipe, Cabralzinho, Macarrão, Thiago, e essa galera aí eu não sei quem é. Macarrão! Vim esse, né? Trouxe, Samambaia foi? Trouxe, tá ali. A lua, as motocas da galera aí. Vamos lá? Olha aí o Charleston, massa, velho. Vamos dar um rolezinho lá? É. Cabralzinho aí Macarrão, misera! Macarrão, misera! Macarrão, misera! Macarrão, misera! Macarrão, misera! Isso aqui é o Tivo Bacarão aí Filipe Passei para o Kleber e pelo Charleston Piagueiro aí na frente Piago aqui Inácio Charles Gauncho Aqui na frente o Vini Danube com a esposa Já é o Gianni Minha galera Essa é a nossa galera aí Volta pra formação que é bom né Amanheceu muito frio hoje Eu saí de casa 9 horas e estava a 6 graus Mas agora deve estar o que Deixa eu ver aqui Não dá pra ver agora Minha luva não pega Deve estar uns 10 Mas tá bom Vai esquentar mais tarde Vai ficar legal Na verdade o ruim é a galera Que não tem muita experiência com montanha Curva E o pneu frio Entendeu E se assustar com as curvas Com certeza passa direto E se assustar com as curvas Isso aqui é uma parte do grupo Do Atlanta Riders Mas hoje eu acho que Se juntar todo mundo que tem moto Brasileiro assim Da comunidade aqui de Marieta E ao redor Dá umas 100 motos Ou mais Porque tem gente que a gente não conhece Não é que ele não Participa Tchau, tchau. 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 Tem curvinha aqui legal, mas tem muito tráfego, né? O pessoal aí tá andando devagar, dá pra brincar aqui devagar, acompanhando o povo. Então vão curtindo aí a paisagem que é muito bonita. Olha o macarrão aí da frente, ó. Macarrão, miséria. Olha o macarrão aí, ó. Olha o macarrão aí, ó. Esses lugares que a gente vem aqui É muito bonito Tem lugar aqui que é muito bonito Então vamos usar o aí Com o cu pra caramba Tudo bem O altinho faz a curva Ele bota o corpo pra dentro E a cabeça pra fora Ele faz isso A cabeça tem que ir A cabeça tem que ir Que lindo A paradinha aqui pra Filmaram E a cabeça tem que ir E a cabeça tem que ir Vamos mais pra frente ali então Não sei, você que sabe Então bora 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 Não sei, você que vai CBR do Jânio aí. 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 CBR do Jânio aí.